A informação sobre a presença ou não de glúten nos rótulos de alimentos industrializados já é suficiente para advertir a pessoa com doença celíaca. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça que julgou uma ação civil de uma associação de Campo Grande que pedia mais informações nas embalagens. Há sete meses, Rafael descobriu que é celíaco. No final de 2013 eu fiz uma cirurgia de vesícula, eu retirei a vesícula e após essa cirurgia eu comecei a ter sintomas, sintomas intestinais no caso. A doença celíaca é um transtorno autoimune no intestino delgado e afeta pessoas geneticamente predispostas de todas as idades. Entre os principais sintomas, desconforto no sistema digestivo, constipação e diarreia crônicas. O único tratamento eficaz conhecido é uma dieta sem glúten. Para ajudar as pessoas celíacas a identificar os alimentos com glúten, em 2013 uma lei tornou obrigatória a informação nas embalagens. A lei veio para determinar que tenha na embalagem a informação contém ou não contém glúten. A lei é basicamente isso. Determina inclusive que seja de uma forma clara, visível para o consumidor. Em 2016 um recurso especial da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campo Grande chegou ao STJ. A entidade pedia que ficasse registrada nos rótulos dos produtos com glúten a informação de que a proteína é prejudicial à saúde dos portadores de doença celíaca. Em primeiro grau, o juiz determinou que a informação sobre a existência ou não de glúten nos produtos fosse incluída, mas dispensou a necessidade de complementação. Desde que Rafael descobriu a doença, o cuidado com a alimentação é redobrado. Ele diz que fica de olho na hora de comprar os alimentos, mas que muitas vezes a informação não está clara no rótulo. Vem alguma informação trocada, por exemplo, você vê que na composição do alimento tem, um composto tem glúten, mas não vem informado que contém glúten. Então, às vezes pode confundir sim. Na terceira turma do STJ, os ministros mantiveram a decisão. A relatora do recurso, o ministro Nancy Andrigui, entendeu ser redundante informar ao celíaco que o consumo de glúten é prejudicial à saúde, pois ele já tem esse conhecimento. A ministra ressaltou ainda que as questões que envolvem o alerta ao consumo de glúten estão submetidas às categorias reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei 10.674 de 2003, como explica o advogado. Primeiramente, o consumidor deve procurar a empresa, tentar uma solução administrativa, alertar a empresa, olha, você é obrigada a constar essa informação. Dependendo da postura da empresa, ela já vai atender o consumidor naquele momento, ou vai adequar, vai prometer um prazo, mas vai acabar se adequando. Caso assim mesmo ela não respeite, pode procurar um órgão de proteção ao consumidor e até a própria Anvisa.